Olá, para você que acompanha o portal Real Time 1, convidada para o ato que o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, agendou para esta quarta-feira pela defesa da Zona Franca de Manaus, em Brasília, a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, vai apresentar com detalhes a situação do município, onde 1.200 empregos da agropecuária, já em ouro, estão ameaçados, com o decreto que zerou o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para os concentrados de refrigerantes. A participação de Patrícia Lopes na agenda pela Zona Franca em Brasília foi confirmada a Real Time 1 durante o evento do Sebrae Amazonas, prefeitos e empreendedores, nesta segunda-feira. Distante 117 quilômetros ao norte de Manaus, Presidente Figueiredo abriga o investimento do Grupo Coca-Cola, a fábrica da Jaioro, para beneficiamento de açúcar, álcool e o concentrado de xarope de refrigerante. Esse último, incluído em um decreto do governo Bolsonaro, que zerou o IPI em outros estados, prejudicando o polo de refrigerantes aqui na Zona Franca de Manaus. Se você quer saber mais detalhes sobre esse assunto, já sabe onde encontrar. Acesse portal realtime1.com.br, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos curta nas nossas redes sociais.